Cortisol baixo. Nesse vídeo eu vou falar sobre os sintomas, causas, diagnóstico, tratamento, tudo que você precisa saber sobre a insuficiência adrenal, que é popularmente conhecida como o cortisol baixo. Muito se fala a respeito do cortisol e do cortisol aumentado e por isso eu fiz esse conteúdo aqui, porque vocês pediram nos comentários, também falaram sobre a fadiga adrenal. É a fadiga adrenal, ela não existe, ganhou muita popularidade esse termo, mas o que existe ou é a insuficiência adrenal ou é a suficiência adrenal, quando o corpo ele consegue produzir. Então vamos lá. Antes disso eu te convido para se inscrever no meu canal aqui, aqui eu falo sobre tireoide, diabetes, medicina, saúde, assuntos aí em geral também, então se isso te interessa então se inscreva e também ative o sininho para sempre que eu postar alguma coisa, o YouTube ele te notifica, você não perde nenhum conteúdo. Primeiro eu queria te explicar o que é o cortisol e como é que o corpo ele se regula. Nós temos a glândula hipófise, que fica no meio do cérebro e essa glândula ela produz, estimulada pela hipófise, pelo ACTH, que a gente chama de ACTH, que é o hormônio córtico trófico, que ele vai na adrenal, que é onde ocorre a produção de cortisol. Então ele estimula a adrenal ou suprarrenal, dependendo aí da referência. Então ele estimula essa adrenal que fica em cima dos rins, nós temos duas hormônios adrenais e essa adrenal, ela produz, estimulada então pela hipófise, pelo ACTH, ela produz o cortisol. Além do cortisol, ela produz outros hormônios, como por exemplo o sulfato de DER, que é conhecido como sendo S-DER, e também a aldosterona. Esse aqui eu vou falar em outro vídeo, aqui eu vou abordar só sobre o cortisol. Então quais são as funções do cortisol? São basicamente cinco funções que esse hormônio tem e aqui eu vou comentar sobre cada uma delas. A primeira e mais conhecida é a função do despertar, onde você fica alerta, principalmente estimulado pela luz solar. Então quando você acorda, normalmente o corpo aumenta a secreção de cortisol para você ficar mais alerta. Ele é conhecido como sendo o hormônio do estresse, que aumenta em situações de luta ou fuga, quando você precisa ter uma ação mais rápida. Então o cortisol, ele é conhecido aqui, é a primeira função, função do despertar. Ou a função de você ficar alerta. A segunda função nem tão conhecida é que ele atua na inflamação, ele é um anti-inflamatório. Então também ele tem a função de barrar a cascata inflamatória. Ele atua fazendo com que o corpo não tem uma reação inflamatória exagerada. Então ele tem a função aí de atuar na inflamação. Certo? A terceira função do cortisol é que ele também atua no sistema imune. É então sobre a imunidade. Imunidade. Tanto que o excesso de cortisol, ele é conhecido como sendo uma doença imunossupressora. O paciente, ele não tem a ativação correta do sistema imune, tanto na falta do cortisol, quanto no excesso do cortisol. Então o cortisol, ele tem essa função também de modular o sistema imune. A quarta função é que o cortisol, vou apagar aqui para ficar melhor, né? A quarta função é que o cortisol, ele tem a função de manter os níveis pressóricos, de manter a pressão arterial. Então, a quarta função aqui é a da pressão arterial. E a quinta função do cortisol é manter os níveis de glicose, de açúcar no sangue, manter a glicemia. O corpo, ele precisa do cortisol para manter a glicose em níveis normais. Então, a quinta função, a quinta e última aqui, tem várias funções secundárias também. Eu elenquei essas cinco aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem o vídeo. Mas o cortisol, ele tem essa função de elevar a glicose, mantendo a glicose em níveis normais. Na falta do cortisol, você tem hipoglicemia. Então, a hipoglicemia, ela sempre tem que ser investigada. Muitas vezes, o paciente acaba se acostumando em ter hipoglicemia. Você não tem que se acostumar com esse sintoma, que hipoglicemia tem o potencial de ser grave, pode matar, inclusive. Então, nunca se acostume com hipoglicemia. Sempre você tem que procurar ajuda médica para conseguir determinar qual que é a causa dessa hipoglicemia. Então, o cortisol, ele tem basicamente aqui as funções de despertar da inflamação do sistema imune, de manter a pressão em níveis adequados e de manter a glicose também, o açúcar no sangue. Se você não tem esse cortisol em níveis adequados, só por aqui já fica fácil de determinar os sintomas, que vão ser quais. Eu escolhi cinco deles aqui. São cinco, ao meu ver, mais importantes, mais frequentes. Que facilitam o diagnóstico da insuficiência adrenal. Sempre a insuficiência adrenal, o médico tem que pensar junto com os sintomas e o laboratório, os exames laboratoriais. Eu vejo muitas pessoas fazendo exame de cortisol sem ter os sintomas. E esse exame sem os sintomas não vale de nada. Você não consegue fazer um diagnóstico laboratorial. Porque o diagnóstico é feito também com a clínica. O paciente tem que ter os sintomas, senão não tem valor nenhum. Só um resultado, senão o médico vai estar tratando um valor do exame, vai estar tratando um papel e não vai estar tratando a pessoa. Então o que acontece aqui? Primeiro sintoma. O paciente tem hipotensão. Tem muitos desmaios, síncopes. A pressão fica muito baixa. Então aqui eu vou colocar baixa da pressão arterial. Hipotensão. O segundo sintoma, como eu já mencionei ali, que ele pode ter hipoglicemia. É a glicose menor que 70 miligramas por decilitro. O terceiro sintoma, e muito frequente, é o quadro de fadiga, de cansaço. Aquele paciente que está sempre cansado, não tem disposição, justamente porque ele não tem o hormônio que é responsável pelo despertar, por ele ficar alerta. Então, o terceiro sintoma aqui é fadiga. É cansaço. Não tem uma asterisco aqui. Porque em mais de 90% dos casos, a fadiga está presente. O quarto sintoma é a náusea. O paciente, ele tem o que chama de hiporexia. Ele fica sempre nauseado. Pode ter dor abdominal. É botar entre aspas aqui, dor abdominal. Que pode sim ser causada pela falta do cortisol. E o quinto aqui, muito importante, é sobre o peso. O paciente, ele perde o apetite e perde peso. Então, o paciente emagrece. Mas é aquele emagrecimento pela falta do hormônio. Então, o paciente emagrece. Botar aqui o peso mais para baixo. Então, sempre tem que investigar. Você tem esses sintomas aqui. Pelo menos dois deles. Você tem que procurar ajuda médica para verificar o cortisol. Para ver se é isso que pode estar acontecendo. Porque o paciente perde muito apetite. Ele fica nauseado. Fica com hiporexia. Fica com aquela fadiga crônica. Também tem episódios de hipotensão. E pode ter também hipoglicemia. Mas os mais frequentes são esses três últimos aqui. Que o paciente nauseado emagrece. E quais são as causas e como é que é feito o diagnóstico? Sempre o médico tem que pensar. De onde é que está vindo essa falta de cortisol. Se é uma causa hipofisária. Na secreção do ACTH. Então, hipófise aqui. Tem que ser sempre avaliada. Que ela vai secretar o ACTH. Então, se ela tiver, por exemplo, um tumor. Ela pode não secretar de maneira adequada. Esse ACTH. Ou se ela for destruída. Tiver algum processo inflamatório. Se é uma hipofisite. Ela também pode não secretar de maneira adequada. Esse ACTH. Outras doenças mais raras. Como a síndrome da célula vazia. Ou parcialmente vazia. Mas é muito específico para eu falar nesse vídeo aqui. Mas também pode acontecer. Então, ela não consegue secretar o ACTH. Por consequência disso. A adrenal ou suprarrenal não é estimulada. E não tem essa produção. De maneira adequada. E a outra causa aqui. Que pode ser uma causa direto. Na adrenal. No córtex da adrenal. Que ele pode sofrer o que chama de adrenalite autoimune. Que é uma doença autoimune. Que o próprio corpo do paciente. Destrói a região que produz o cortisol. E o paciente tem a insuficiência adrenal. Outra causa que é muito frequente. É por doenças infecciosas. Como por exemplo tuberculose. Ou paracoco. Que ele pode atacar a adrenal. Destruindo a glândula. Isso faz com que não tenha a área. A zona que produz o cortisol. E o paciente fica com cortisol baixo. Se for uma causa direta do adrenal. O ACPH vai aumentar muito. Para tentar estimular a produção de cortisol. Para aumentar. E o paciente pode ter uma hiperpigmentação da pele. Pode mudar o tom de pele. É uma questão muito curiosa aqui. Porque junto com o ACPH. O corpo pode também estimular as células. Que produzem a melanina. E até um ponto muito interessante. Se você conhece alguém que mudou a tonalidade. Você tem que encaminhar para ela esse vídeo. Para ela procurar ajuda. De um médico. Não necessariamente do endocrinologista. Se ela não tiver acesso. Mas um clínico geral. Também pode ajudar aqui. Nesse processo. E o diagnóstico é feito. Associando a clínica do paciente. Que o paciente sente. Com exames laboratoriais. Então o cortisol. O cortisol basal. Ele tem que ser dosado. Entre as 8 e as 8 e meia da manhã. Preferencialmente. Porque é quando o cortisol. Naturalmente ele está aumentado. Ele tem que estar aumentado. Depois disso. Ele fisiologicamente. De maneira normal. Ele vai caindo ao longo do dia. Então muitas vezes o paciente. Tem o diagnóstico errado. De insuficiência adrenal. Só porque ele fez o exame. E alguma parte do dia. Que naturalmente. O cortisol vai estar mais baixo. Então por isso que é importante. Sempre orientar. E individualizar. De acordo com a rotina do paciente. Então por exemplo. Eu tenho um paciente. Que ele é piloto de avião. Ele dorme durante o dia. Durante a noite. E está acordado. Para esse paciente. Eu não vou poder. Dar a mesma orientação. Dos outros pacientes. Então sempre que o seu médico. Pindir o cortisol. Você tem que perguntar para ele. Qual que é o melhor horário. Para mim. De acordo com a minha rotina. Na maioria das vezes. O melhor horário. É pela manhã. Entre as 8 e as 8 e meia. Mas isso pode variar. Tem que botar um asterisco. Bem grande nisso. Porque é. Muitos diagnósticos errados. São feitos. Pela falta de orientação. Do paciente. E por não verificar. Como é que é a rotina. Do paciente. Então o cortisol basal. O ACTH. O teste de estímulo. Da adrenal. Para estimular. Para verificar. A produção de cortisol. Ou. O teste de estímulo. Da hipófise. Para ver se ela produz. O ACTH. Isso vai ficar a critério do médico. Não existe uma fórmula aqui. Vai depender dos sintomas. E de como é que estão os hormônios. Tá certo? E o tratamento. O tratamento. Ele não é feito com nenhuma fórmula. Nenhuma vitamina. Ele é feito com a reposição. Do hormônio cortisol. Que vai ser. Com corticoide. Pode ser com hidrocortisona. Predinizona. Vai depender. Muito do paciente. Tá certo? Essas fórmulas da internet. Para fadiga adrenal. Ou para outras. Estimular adrenal. Isso tudo aí. É furada. Tá? Eu mesmo. Já tentei. Ver. Já tentei comprar. Só para ver a fórmula. Tá certo? E muitas dessas fórmulas. Tem o hormônio. São fórmulas com corticoides. Então o paciente. Ele acha. Que é natural aquilo. E na verdade. Ele está tomando o hormônio. E o hormônio. Cortisol. O corticoide. Se você ingerir ele. E não estiver precisando. Você pode ter as consequências do excesso do cortisol. Além do que o seu corpo. Ele vai parar de produzir o cortisol. Você vai ter dois problemas. Além das consequências. O seu próprio corpo. Vai ficar dependente. De tomar hormônio por fora. Então muito cuidado com essas fórmulas. Sempre. 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 Que você for utilizar. Algum tipo de hormônio. Você tem que passar por avaliação médica. Até porque os corticoides. Eles atuam na imunidade. Então você tem que ter essa avaliação aí. Um diagnóstico bem estabelecido. Lembrando que fadiga adrenal não existe. Se você ficou com alguma dúvida. Coloca aqui nos comentários. Um abraço.